Olá pessoal, bom, nos anteriores a gente viu como criar uma pesquisa dentro do Zoosurvey e integrar com o CRM, depois como enviar essa pesquisa dentro do Zoos CRM, dentro de um módulo, e puxar esses campos, já pré-popular pesquisa com dados dentro do Zoos CRM, e nesse terceiro nós vamos ver como criar um modelo de e-mail personalizado para enviar essas pesquisas, enviar um modelo personalizado para diminuir o trabalho de vocês ter que ficar redigindo o texto toda vez para enviar para alguém, e deixar também ele personalizado já com algumas variáveis, como o nome, nome do projeto, nome da empresa, para puxar automaticamente dentro do e-mail. Então a gente abre o nosso Zoos CRM, vem em configurações, a gente vem aqui em modelos, aqui em e-mail, a gente vai criar um novo modelo, vamos escolher o módulo, qual a gente quer fazer o envio dessa pesquisa e registrar, no meu caso vai ser o módulo de negócios, então oportunidades, eu dou um próximo, ele vai me abrir essa tela com a galeria de e-mails, onde eu posso escolher um modelo em branco, ou alguns modelos, alguns layouts, para eu começar a desenvolver em cima, tenho alguns modelos prontos aqui para tomar como base também, então eu vou escolher um, ele vai me abrir o editor, eu consigo editar, inserir texto, imagens, passamento, enfim, a logo da minha empresa, então aqui, por exemplo, eu vou colocar um olá, e o nome da pessoa, como eu faço isso, eu coloco um hashtag, e ele vai me puxar aqui, todos os campos, dos módulos que eu posso inserir a variável, e puxar esse registro, então, eu posso puxar tanto, o módulo de oportunidades, né, negócio, ou, se eu clicar em cima de oportunidades, ele vai me abrir, todos os outros módulos que eu posso puxar informações, nesse caso, essa oportunidade mesmo, aqui, eu quero puxar o nome, né, do meu contato, aqui, eu vou colocar um texto, para que ele preencha, né, a pesquisa, então, por favor, preencha, aqui, eu vou colocar, por exemplo, o nome da minha oportunidade, e o nome do meu projeto, eu posso deixar um espaço aqui, para inserir, então, quando a gente tiver a pesquisa, eu posso, por exemplo, usar essa pesquisa, esse modelo de e-mail, para uma pesquisa genérica, né, então, não para aquele modelo em si, né, para aquele modelo que a gente colocou, posso criar aqui um modelo, onde eu posso usar para depois, para várias pesquisas, coisas, e aí, toda vez, eu só insiro o link da pesquisa aqui, então, for minute, né, vai tudo ok, no meu e-mail, tudo certo, então, eu vou colocar um nome do e-mail, um assunto, então, por exemplo, eu posso colocar o nome da pessoa aqui no meu assunto do meu e-mail, e o restante. Fiz tudo, eu salvo agora, então, ele vai puxar aqui o nome do meu modelo, eu vou escolher a pasta, então, eu vou deixar em modelos públicos mesmo, eu salvo, e aí, aqui, eu vou ter o meu modelo de e-mail, consigo favoritar ele, para ele ficar marcadinho, criado, eu volto no meu módulo, onde eu faço o envio da minha pesquisa, clico no registro, né, que eu quero enviar, vou até a lista relacionada do Zorro Server, envio novamente minha pesquisa, escolho meu departamento, escolho a minha pesquisa, insiro ela, aí, eu venho aqui, ele vai puxar o padrão, mas a gente não quer usar esse, a gente quer usar um modelo, ele já está aqui, ó, o modelo de e-mail para pesquisa, eu clico, ele vai me abrir aqui, e eu vou ter esse espacinho de link da pesquisa, que a gente deixou genérico, como eu pego agora esse link? Nessa setinha aqui embaixo, eu coloco o link da pesquisa, escolho a pesquisa que eu quero puxar o link, insiro, e ele já vai me trazer aqui, ah, mas eu já quero criar um modelo de e-mail que tenha esse link aqui, tá bom, você pode então copiar ele, e lá nas configurações, igual a gente fez, editar o modelo de e-mail, e ao invés de deixar ali para inserir a URL aqui, você já insere essa URL lá no modelo e salva, quando você salvar, né, quando você fizer isso, ele já vai, toda vez que você inserir o modelo de e-mail, já vai aparecer aqui. Feito isso, a gente conseguiu, olha, ele puxou o nome, ele puxou o nome do projeto, né, que eu coloquei ali o campo, a minha URL da pesquisa está aqui, terminei, o meu assunto, ele puxou certinho, com o nome da pessoa, o restante, é para essa pessoa mesmo, está tudo ok, eu envio, ou eu agendo envio, seu e-mail foi enviado, então ele já consta aqui que eu enviei, agora eu acesso aqui a minha conta, eu já recebi, então aqui, ó, Beatriz, pesquisa de satisfação, veio certinho, e aqui, o link da minha pesquisa, quando eu clicar, ele já vai puxar aqui, né, os campos, então ele já trouxe tudo aqui para mim, o meu último resultado, então eu vou mudar aqui para 7, vou enviar novamente, foi enviado, se eu voltar aqui, e atualizar, o meu novo Sergio, o campo ali do projeto, já é para estar com a nota 7, ao invés de 2, que a gente atualizou novamente, em pesquisa, aqui, nota do projeto, 7, então ele atualizou, como eu disse, né, caso você queira deixar o URL lá, a gente volta aqui no modelo de e-mail, nos modelos, tem um appzinho, eu edito esse modelo, e ao invés de deixar esse link aqui, eu coloco a URL da minha pesquisa, eu salvo, coloco aqui, um comentário para versão 2, salvei, e se eu voltar novamente aqui em oportunidades, e tentar enviar essa pesquisa, agora ele vai puxar já com o link para a gente, Então, eu vou escolher aqui, nossa pesquisa, ele abriu, né, padrão, vou inserir o modelo, esse primeiro, então aqui, ele já me puxou como link, então daí eu não preciso inserir por aqui, ele já vai estar com o link, e eu só envio novamente, e a pessoa vai receber esse link, e é isso pessoal, a construção de modelo de e-mail, seria isso, então a gente constrói a pesquisa, integra com o Zoho CRM, e aí depois a gente, no Zoho CRM, cria o modelo de e-mail, para daí sim a gente fazer, o envio das pesquisas aqui por dentro, e atualizar os dados, e ter esses dados aqui dentro do Zoho CRM. Muito obrigada, e até a próxima.